O Nordeste é uma das regiões mais fortes, assim, culturalmente. Ela tem tudo, tem uma música, tem uma dança, tem uma literatura, tem... Ela é uma unidade cultural muito forte e muito completa. O Walda Compaticida é quase a continuação de uma série que a gente fazia, que se chamava Brasil Especial, que é uma adaptação de comédia brasileira à televisão. Que sobrevivem muitas características medievais ainda. Aqui eu estou totalmente comprometido com o mundo da galhofa. Eu gosto muito de locação, eu gosto muito de gravar longe do Rio e São Paulo. Quando as cenas acontecem num lugar afastado, assim, eu acho que a gente se mistura com o local e traz um monte de vivências e os personagens vão ficando mais verossímiles, assim. A gente sai pelas ruas e encontra com os personagens, assim. Então a gente bate papo com os personagens, as pessoas daqui um pouco vão... É... Trazendo a gente pra realidade do sertão. É um amigo meu daqui e que me ajudou muito a compor o grilo, quer dizer, nas conversas com ele e tal, eu encontrei um pouco do grilo. Cabaceiras é uma escolha da Lia Renha, que é a diretora de arte. Que, aliás, é uma escolha maravilhosa. É difícil você ter uma cidade num sertão que você esteja preservada, pelo menos parte dela. É... O povo é maravilhoso, porque todo mundo presta atenção ao trabalho, todo mundo colabora. Ok? O alto a gente não tá datando tanto, a gente tá até a década de 30. A gente tá buscando uma maneira, assim, mais arcaica nos caminhos, sabe? Assim, de... Nem no figurino, nem no cenografia, nem nada. Nos cabelos, maquiagem. Vintinha aqui tá muito parada. Minha mão tá coçando pra dar uns bufete. Tem algumas coisas engraçadas que eu já ouvi aqui que são boas. Uma dessas é amor, ela é zê cultural. Que eu acho... Pera aí. Ok, coisa aqui. Vai, tá conversando, homem? Dá-lhe uma chapuletana que esse verino de aracajú se mijarra todinho. Eu acho que o trabalho do Guel tem tudo a ver, agilidade, eu acho que o cinema nacional, principalmente a comédia que existia antigamente, o Guel tem uma noção muito moderna. Eu acho que ele vai acrescentar muito também no cinema, levando o ritmo da comédia brasileira, né? Que o Guel, eu acho que ele é expert nesse ponto. E aí, sumador que me deu assim de repente. É um clássico da literatura popular brasileira, o Alto da Compadecida. Eu não sou um bispo, eu sou o bispo. Vem, Adolfato, e lhe pedi pra rezar o ofício de casamento. Ai, cadê a noiva, meu filho? Tá aqui. Você é morte pra casar com o senhor. O que é isso aí deitado? É um cônigo? Bispo. É um dos trabalhos que a gente mais preparou, a equipe, assim, que é a equipe. Dos que eu fiz na televisão e tal, que mais tive tempo e que a equipe toda teve tempo. Um trabalho super discutido, super avaliado, conceituado. O texto é adaptado por João Falcão e Adriana Falcão e por mim. A gente teve tempo de desenhar os planos, a gente ensaiou com o elenco, com as marcas de cena, como se fosse uma peça de teatro. A gente reservou uma sala, botamos mais ou menos os móveis ou a posição das coisas que a gente ia encontrar. A porta da igreja aqui, isso aqui ali, e meio marcamos pra possibilitar a gente ir mais rápido aqui no set. Comigo entrava tudo na peixeira. Comigo entrava tudo na peixeira. Resolvia tudo. Resolvia tudo com a rota. E aí vão saindo pra lá, ó. Tá, Diogo? A sua fala é pra ir naquele carrinho. Tecnicamente, o filme do alto vai ser facilitado, vai ser possível, porque a série foi rodada em película, né? Por sugestão e decisão do Daniel Filho, que era o produtor artístico da série. Bom dia, seu cabo. Está bonzinho? Oxenta, pai, que intimidada é essa comigo? Que foi, seu cabo 70? A gente não pode nem dar bom dia? O João Grilo é um personagem do Sossuna que é da família do Arlequim, da família dos criados de mulher, da família de vários personagens que são sempre pessoas pouco favorecidas financeiramente e que sobrevivem apesar de tudo. Espreme, espreme, não saiu ideazinha. Não desanime, não vai ver fome. Última, cadê? E passa a Rosinha no plano. É a Rosinha, ela é a mocinha da história, digamos assim. Ela é a filha do Major, que é o rico da cidade, né? E ela chega aqui na cidade para viver uma aventura. Ela não sabe que vai viver uma aventura, mas ela termina vivendo, que é quando ela se apaixona por Chicó. Chicó era um mentiroso, inveterado e assim, divertidíssimo, medroso. Já pensei até em me alistar na volante pra sair por aí matando cangaceiro. Ô, me sequete, aquilo lá é uma guerra. É isso mesmo que eu quero, o pipoco dos tiros. E fazia uma dupla com o João Grilo, que deu muito certo. O Matheus é um grande ator, foi um grande prazer ter trabalhado com ele. E a gente se divertia muito fazendo. É, Chicó, o pai tem razão. Quem vai ficar engraçado é ele. E uma coisa é benzer o motor, do Major Antônio Moraes. Outra coisa é benzer a cachorra, do Major Antônio Moraes. Como? Eu acho que o fato de ir para o cinema, ele é... Eu acho que para nós, profissionais da televisão, é muito bom. Mas, na verdade, ele é uma peça de teatro, que se você assistir do começo ao fim, tem todo um fluxo e uma fluência próprio de um espetáculo de teatro. Quer dizer, o fato dele ser exibido sem interrupções, eu acho que só tem de torná-lo mais prazeroso do que já foi. Código canônico, artigo 1627, letra K. Padre João, o senhor vai ser suspenso. Eu quero passar texto. Ele fica nesse, você vem de ponte entre o que os pobrezinhos querem e precisam e que os outros grandes, os interesses dos grandes. E ele tenta acomodar as coisas, então é muito engraçado, ele vive um dilema, que tadinho. Como é? Vamos deixar de brincadeira, Padre João. O senhor sabe perfeitamente a que estou me referindo. Por que chamou a mulher dele de cachorra? E eu? Sim, e o senhor? Eu juro que eu nunca chamei a mulher dele de cachorra. Eu já tenho uma ideia, mais ou menos, formada a respeito da adaptação que Guelha Reis fez para o filme. Porque eu vi a versão que ele preparou a partir de uma redução do Série A da Globo. Ele preparou uma redução que foi exibida aqui no Festival de Cinema do Recife. E eu assisti e vi que está muito bem feita a versão. A senhora está falando de quê? De uma certa sainha. Sem saída. Passa mais aqui onde do outro. Aí você tem uma fala aqui. Com licença. Com licença, dona Dora. Eu vou jogar. Eu vou ali. Eu vou conferir a qualidade do peixe. Aqui no Alto da Compadecida é um trabalho que eu também nunca tinha feito. Que é uma farsa, uma comediaça. Eu estou tendo a oportunidade de soltar o meu lado tutuca, Zé Trindade, Didi Mocó. Enfim, todos aqueles que eu assistia na televisão quando era moleque e ria muito. O que tu vai arrumar agora, João? Que eu vou arrumar o jeito da cachorra ser enterrada. E vai ser em latim. Uma cachorra enterrada em latim? Nesses últimos tempos, já doente pra morrer. Botava os olhos bem compridos, toda vez que o sino batia. Até que meu patrão entendeu que ela queria ser enterrada, como cristã. Há uma outra parte dos programas de televisão que merece, assim, ir pro cinema não quer dizer que é melhor ou pior. Mas é visto com a outra atenção, numa tela maior, os detalhes de produção podem ser mais bem percebidos. O som é mais bem reproduzido, o som é mais bem reproduzido, né? E namora a cidade inteira. Cabo, deixa eu lhe apresentar o pessoal daqui. É Eurico, meu marido. Diz então, meu... Nosso amigo. São personagens que vivem no inconsciente popular, na alma das pessoas. O maior de todos os arquétipos participa é a Nossa Senhora. Os homens me pedem para eu rogar por eles na hora da morte. Eu rogo. E olho para eles nessa hora. É Deus. Proteste! Eu já sei que você protesta, mas eu não tenho o que fazer, meu velho. Descordar da minha mãe é que eu não... O bispo. O sertanejo. Que é que já está acima de um rei? Acolou, ó. No que é que eu estou pensando agora? Em me ganhar! O tadeiro. Cabra frouxa que você é, Chico, por que não enfrentou o homem? Se fosse eu, descangotava ele. Ai, que eu adoro um homem brabo. A mulher do padeiro. E não foi você mesmo que mandou eu me arrumar todinha pra você? Foi, mandei. Então, eu estava me arrumando. O diabo. Lá vem a compadecida. Mulher em todos os cimentos. A minha caracterização demora quatro horas. É ótimo. É um truque, né? Brincar de enganar, de iludir as pessoas. Mas por que essas caras de espalho? Aborda! Por acaso, eu sou algum monstro? A arcada dentária, a minha é muito branquinha e reta. E isso deu uma coisa ao mesmo tempo engraçada nele. Eu estava na cena ali, e estava rodando, aí eu tomei um gole de vinho, o dente veio junto com o vinho. E eu tinha que falar, a minha última fala era assim, chama-se estarrajado. Eu não podia mais falar com a cabeça alta, porque meu dente já estava entrando. Então, eu fiz assim, chama-se estarrajado. Vou agora mesmo falar com o Cabo 70. Cabo 70? Quer me ajudar ou me desgraçar? Cabo 70 é louco pela Rosinha, se desculpe que eu estou me engraçando para o olho dela, ele me mata. Na verdade, eu procurei, em vários sentidos, confundir a imagem que se pode ter do João Grilo. Quer dizer, se você olha para ele, você pode achar que ele é meio abobado. Mas na verdade, ele está dando a volta por cima de todas, enganando todo mundo, sobrevivendo a todo custo. Está arranjado? Chico, eu trabalho por dois, ganho o preço de um e dou conta da metade do serviço. Eu trabalho por mais dois, ganho o preço de outro e dou conta da outra metade. Nada disso. Eu falei dois pelo preço de um. Mas o senhor está ganhando quatro pelo preço de dois, o que vem já no mesmo, patrão. E é... Originalmente, O Da Compatecida é uma peça, né? Mas ele foi transposto para a imagem. Eu acho que o caráter teatral é mais... É mais uma característica do trabalho da gente em geral, assim. A questão teatral é mais assim, porque a gente... A comédia já traz alguma coisa menos naturalista, né? O que é isso? Oh, Maldonso, me deu de repente. Só pire a nossa palma, viu? Coitado. Olha, a parte que eu mais gostei de fazer foi quando o Grilo arma uma situação em que o Chico pudesse parecer um valentão, assim. E o Chico aparece armado e gritando pela cidade, dizendo... Quem vem pra me pegar, porque eu mando isso aqui. E aí, pinto o cangaceiro de verdade, que é o Nanini. Seja quem for o corno que invadiu essa igreja! Vem aqui pra fora, que é pra eu lá parar o chifre! Vai conhecer o que é um macho! Porque comigo eu vou até por dentro! Que nem pavio de velha e talo de uma gacheira! Tá aí duas coisas que eu não sabia? Uma que eu era corno, outra que defunto falava. Um cangaceiro, um matador, inclemente, manda matar a torta-direita, mas que se envolve na trama e vai parar no céu pro julgamento, né? Pro Tribunal das Almas, junto com os outros personagens. Sete conto? É possível? Tô vendo que o negócio de reza tá prosperando por aqui. Tô quase pensando em largar o cangacho e me empregar como sacristão. Pelo menos três anos em que nós fizemos várias adaptações de comédias brasileiras pra televisão, uma série chamada Brasil Especial e tal. E o alto é, assim, quase esse trabalho acumulado, né? Assim, é o auge desse trabalho, dessa equipe e tal. É, foi isso mesmo, João. Pode me chamar de senhor e de Deus? Mas espere, o senhor é que é Jesus? Já vão abrindo pra cá os outros. Não é de faltando com respeito, não. Mas eu pensava que o senhor fosse muito menos queimado. Cale-se! Cale-se! Você! Você estava mais espantado do que ele, só escondeu essa admiração por prudência mundana. O tempo da mentira já passou. Vamos fazer a caminhadinha mais uma vezinha sem precisar levantar a sua pra gente imitar. Ele vai parar não, Guel, caminhando direto? Hein? Acho que a importância dessa microsérie virar um filme é que quem não viu vai querer assistir porque ouviu falar que era legal. E quem viu e gostou vai ter oportunidade de ver de novo. Eu conheço algumas pessoas que viram só o segundo episódio, aí perderam o último. Então é uma oportunidade de ver a obra completa. Acho que foi um grande trabalho do Guel, assim, ele foi muito feliz. É, o trabalho da equipe toda, do Cal, da Lia, o elenco. E foi um trabalho, assim, muito prazeroso. Muito prazeroso. Vai, minha bichinha, como pra ficar forte, vai? Desculpe perguntar, mas a senhora fala com cachorro, é? Falo sim, por quê? Quer falar comigo? Eu achei muito boa, tá muito bem feito, tá um filme de grande qualidade e correspondeu inteiramente à confiança que eu depositei em Guel quando ele foi fazer o seriado. Não sei, só sei que foi assim. Chico, você encontrou uma companheira no Amor e eu achei uma parceira na inteligência. A gente aprendeu muito com eles. Eu acredito que vão ser duas horas de muita emoção e muita risada. Eu vou aproveitar pra revê-lo, sim, em formato enorme. O Alta Combatecida, ele já teve, assim, um retorno maravilhoso e já estaria super satisfeito. Pode vir, quem vier de fora tá bem-vindo. Olha, vale a pena a gente andar por aqui pra saber o que é o nosso país, o que é o nosso Brasil. Então, eu acho que é ótimo ver a filme, porque mais pessoas vão poder ver, assim, e acho que quem não viu vai querer ver e quem viu vai querer ver de novo. Foi uma beleza pra gente que eu mesmo pensava que pra mim a vida tinha se acabado, mas agora levantou um pouco. O Alta Combatecida Por que foi que vossa reverendíssima me chamou de safado? Um personagem encantador numa comédia sobrenatural. Olha como fala comigo que eu te mato. Me mata como se eu já morri? O senhor não sabe da história do testamento ainda, não? Como? Que testamento? O testamento da cachorra. É proibido? Que história é essa? Sabe o que é, dona Rosinha? Eu gostaria muito de casar com a senhora, mas a verdade é que eu sou mais frouxo que calça de porta de loja. E você pretende se casar com minha filha? Oi, é, é, na verdade. Não gosto de matar o chefe, não, mas tem de matar. Eu já tô doido pra uma briga de foice. Aquilo lá é uma guerra. É isso mesmo que eu quero. O pipoco dos tiros. A bala do ninho do pé do ouvido. Tem mulher safada. Parece que eu tô entendendo. O que é isso aí deitado? É um cônigo? Bispo. Que desgraça é essa? Você não pode morrer no meio dessa história? Acordei. Tem cabra esperto e mentiroso, da obra de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, com Matheus Batergale e Celton Mello. E tem também... Mato qualquer um que ficar de riririr pro meu lado! Ih, a maneira não é mesmo uma cachorra? Cabra frouxo! Anda roubando muita freguesia! Temos sempre que pregar a justiça e a humildade. O diabo não é tão feio quanto parece. Você tinha coragem de enfrentar um dos dois? Se fosse eu, descangotava ele! Ai, o que eu adoro um homem brabo, respeite! Os homens me pedem para eu rogar por eles na hora da morte. Eu rogo. E olho para eles nessa hora. O Alto da Compadecida. Um filme de Gela Reis. Mentira com fé, nem sempre é pecado. Não sei que, não sei que, defuctorum, amém! Não sei. Só sei que foi assim. Breve, nos cinemas.